Olha só, em Parnaíba, uma operação da Polícia Federal desarticula grupo criminoso acusado de armazenar e compartilhar materiais relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. Foi feita ali uma busca na casa de um suspeito. Quem tem informações pra gente? Verônica Costa, boa tarde, Verônica. Oi, Sayuri, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento aqui na bancada Piauí. Exatamente, Sayuri, a Polícia Federal, hoje, terça-feira, ela cumpriu o mandado de busca e apreensão através de uma operação chamada de Operação Raposa, aqui no município de Parnaíba, pra cumprir esse mandado em virtude de combater crimes, como, por exemplo, a aquisição, armazenamento e o compartilhamento de materiais relacionados à pornografia infanto-juvenil que acontecia através de um grupo de troca de mensagens. A polícia, ela tomou conhecimento de um grupo que mais de 150 pessoas participavam desse grupo entre brasileiros e estrangeiros e faziam esse compartilhamento, essa troca de mensagens de material pornográfico infanto-juvenil. Durante essa operação que foi deflagrada aqui na cidade de Parnaíba, uma pessoa teve a sua casa revistada pela polícia através de mandado de busca e apreensão. Dois aparelhos celulares foram apreendidos pela Polícia Federal e passarão por uma perícia técnica para saber o que de fato havia nesses dois aparelhos celulares. E lembrando que quem participou desse grupo também está sendo investigado pela polícia e é claro que o processo dará continuidade, Sayuri. Obrigada, Verônica, pelas informações. Olha só, toda vez que a gente tem que noticiar esse tipo de assunto é realmente uma dor no coração, afinal de contas são crianças, são crianças inocentes. Às vezes as famílias não sabem nem que essas imagens estão sendo compartilhadas, não sabem nem como é que eles conseguem essas imagens. O fato é que compartilhar, ter armazenado, se você recebeu, você também está passível de ser punido aí pelas autoridades e a gente tem, inclusive, preparou umas informações, uma arte trazendo como denunciar casos de abuso ou de exploração sexual infantil juvenil. O que você pode fazer para denunciar pornografia infantil? Olha só, Disque 100, aquele número é só ligar para o Disque 100, fazer a sua denúncia, geralmente anônima. Os conselhos tutelares da sua região, tem vários conselhos, você pode procurar diretamente. Temos também as delegacias especializadas, como, por exemplo, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Está aí o WhatsApp. Se você pegava e tirava uma foto do WhatsApp, já armazenava a delegacia, faz toda a proteção, inclusive, não só para esses casos de pornografia, mas também de outros tipos de abuso contra as crianças, exploração, trabalho infantil, infelizmente a gente vê. Nesse WhatsApp, 869-9410-9389, essa pessoa, esse suspeito, lá da cidade de Parnaíba, teve celulares apreendidos. Chão da Magalhães, a suspeita de que ele fazia parte de um grupo composto de 150 pessoas, brasileiros, estrangeiros, compartilhando, trocando imagens de crianças, olha só, imagens com cunho sexual. Um absurdo, Sair, a gente vê que essas, as redes sociais, as novas formas de comunicação, elas revelam também lados cada vez mais sombrios da criminalidade, né? Essas ferramentas acabam sendo utilizadas por essas pessoas que já tinham, com certeza, práticas, né, perversas na sua vida offline, podemos dizer assim, se apoderam também na internet. Então, cabe aí aos nossos deputados, os nossos senadores, uma legislação específica para que a gente possa combater isso de uma forma mais rígida, mais firme e também cabe a nós, né, cidadãos. Porque, claro, um compartilhamento, ele vai chegar em alguém. Então, se chega em você, você tem que saber o que fazer, você tem que saber quem procurar e ter realmente essa coragem de não ser conivente com esse tipo de crime. É um absurdo, a gente está em pleno dia de hoje, tendo que falar sobre isso, sobre crianças, né, que são vítimas aí de grupos criminosos. Pois é, não participe, não compartilhe. E se você está precisando de ajuda, procure uma ajuda médica, psiquiatra, psicológica, se você tiver algum impulso contra crianças, né, é crime. Você pode ser tratado também e se ceder, pode cometer um crime e ser preso. Olha só.